Eu tô sofrendo demais pela perda do meu sobrinho, que era um menino excelente. Eu amava muito meu sobrinho, tô sofrendo muito pela perda da minha irmã, porque em família, né, é uma situação que a gente não quer e a gente não esperava que isso acontecesse. A gente queria estar unido à família, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Essa é a mãe do suspeito de ter matado o próprio primo, Gabriel Marques, de 22 anos. Ela contou à nossa reportagem que está triste com o desfecho do caso, mas que o filho agiu para se defender. O meu filho, ele apenas, no ato, no momento ali, foi se defender, né, se defendeu das agressões que ele tava sofrendo, ele foi muito agredido, ele não teve opção, ele tinha que se defender. O início da confusão foi registrado por uma câmera de celular. Ainda segundo a mãe do suspeito, a confusão teria continuado na porta da casa dela. O filho ainda conseguiu correr para dentro do imóvel, onde estavam a namorada, a avó de 62 anos e os irmãos menores, de 2 e 8 anos. Todos eles com medo do que poderia acontecer com a família. Os advogados de defesa alegam que o suspeito foi agredido em várias partes do corpo. A namorada dele, de 23 anos, ex-namorada do irmão da vítima, também teria sido agredida. Ele praticou uma legítima defesa. Afinal de contas, ele foi muito lesionado, sofreu vários ataques de facas na cabeça, pelo corpo. E a namorada do nosso cliente sofreu várias lesões, porque a mãe da vítima estava acompanhada de outras pessoas quando praticou os ataques contra o nosso cliente. E detalhe, a mãe da vítima e as pessoas que estavam com a mãe da vítima não sofreram nem mesmo sequer um arranhão. Nós procuramos a família da vítima, que preferiu não falar nesse momento. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Carvalhos, em Varginha. É, tanto quanto incomum, né? Porque envolve parentes, né? E a motivação aí foi passional, a princípio, né? Gabriel chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado à UPA, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ainda segue sendo investigado pela Polícia Civil.